Música Tem uma matéria muito diferente no Hot Garage, a gente vai falar de tatuagens, vocês vão ver o trabalho do Levi Nascimento Junior, que vai fazer uma tatuagem, já que a gente está há dois anos para fazer, escolher o desenho, tanto eu como o Ricardo. Sobre os significados de alguns desenhos, a gente vai desmistificar um pouquinho a história que o pessoal aí fala, ah não, desenhou caveira do capeta ou coisa assim, mas na verdade o que se diz é que o símbolo da igualdade, porque afinal de contas depois que a gente morre e toda a carcaça some, o que sobra são os ossos e o nosso crânio, então fica por aí, todo mundo depois de morto vira demônio, é complicado. E a gente vai mostrar todo o trabalho da Quintaro Tatu, e vocês vão conhecer um baita trabalho, o artista Junior trabalha, desenha muito bem, tanto tirando o decalque como a mão livre, e vai contar um pouquinho da história, tanto dele como de algumas tatuagens. E vocês vão ver... E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Comecei muito estudando a tatuagem japonesa porque ela te dá uma segurança para tatuar e te dá uma... A firmeza das linhas, o contraste entre o claro e escuro, o entendimento da anatomia do corpo e do equilíbrio da tatuagem com o corpo. A tatuagem japonesa é muito madura nisso, há muitos anos já fazem fechamento no corpo, então ela é muito madura para isso. Então você estudando profundamente a tatuagem japonesa e tanto a tatuagem polinégica também, os tribais, ela te deixa pronto para tatuar qualquer coisa que você queria no futuro. No futuro você queria fazer uma tatuagem mais moderna, uma coisa diferente, você entendendo a raiz da tatuagem, as tatuagens tradicionais americanas também, a tatuagem japonesa, ela te dá essa segurança para fazer qualquer outro estilo de tatu. Qualquer largura de linha, qualquer sombra, é uma escola muito boa a tatuagem japonesa. É legal, e quanto a questão de tirar o decalque ou fazer a mão livre o desenho no corpo do cliente e tatuar? Sim. Então a questão de desenhar a mão livre que os tatuadores usam muito é free hand, se diz free hand. A questão de tatuar a mão livre é muito do momento, né? Tem tatuagem que você desenha muito e flui com facilidade, né? E aí você consegue fazer um free hand. Tem coisas que são muito tensas, porque a tatuagem no caso é uma coisa muito ampla, então o cliente pode vir igual você e pedir esse tipo de desenho aqui. Eu não faço esse, na hora vaga eu não fico desenhando anjo, não é meu costume desenhar isso. Então se você pedisse para mim fazer um dragão ou uma caveira, eu poderia, no dia tiver legal, eu tiver boas referências na cabeça e tiver, um momento tiver legal propício para fazer isso, a gente senta e desenha. Desenha com calma, às vezes, mas é sempre importante antes de fazer um estudo. Mesmo que você faça um free hand, você tira uma foto do braço da pessoa. Eu gosto de fazer assim, para mim funciona, né? Tira uma foto do braço da pessoa e faz um estudo, rabisca algum sulfite, alguma ideia, para quando a pessoa chegar, mesmo que seja um free hand direto na pele, a ideia já esteja madura na sua cabeça. Mas é isso, o free hand é assim, é uma ferramenta muito legal de usar quando você já está preparado e sabe o que vai fazer na pele da pessoa. A tatuagem flui melhor com o músculo do corpo, com o movimento. A ideia que eu sempre tento deixar na minha cabeça mesmo é que a tatu, ela não pareça que é um adesivo na sua pele, que ela pareça que ela faça parte do seu corpo mesmo. Por isso a coisa da estética, da harmonia com o corpo mesmo, dela fluir no corpo e parecer natural. Tchau! E aí Tchau! A CIDADE NO BRASIL